Olá pessoal, eu gostaria de convidá-los para participarem do curso, o primeiro curso de avaliação da capacidade laborativa que vai acontecer aqui em Porto Alegre. É uma parceria da Periciar com a Júris, com apoio da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas da Regional aqui do Rio Grande do Sul. Será uma excelente oportunidade para novos médicos começarem essa carreira de perícia e os médicos que já estão trabalhando há bastante tempo com perícia se reciclarem, fazerem uma reavaliação, uma nova oportunidade para todos. Tenho certeza que os professores vão dar um enfoque numa parte bem prática, onde todos vão aproveitar muito. Então, sejam bem-vindos, ele vai acontecer aqui em Porto Alegre no período de agosto a outubro de 2016 e as maiores informações você pode buscar no site da Júris ou no site da Periciar. Então, eu espero vocês. Um abraço!